A orelha de onça é uma espécie endêmica do Brasil, ou seja, é encontrada naturalmente apenas em nosso país. Possui flor com pétala azul violeta e sua folha tem um formato que lembra um coração, coberto com uma pelugem com textura veludada. Essas características deram origem ao seu nome popular, a orelha de onça, pelo formato que lembra a orelha do felim. Geralmente, ela é encontrada na restinga baixa e pode atingir até 2,5 metros de altura.